A Prefeitura de Materlândia formou uma força-tarefa para amenizar os danos causados pelas chuvas acompanhadas pelas rajadas de vento que atingiram o município, principalmente a área rural. Houve registro de deslizamento de terra, destruição de pontes e algumas regiões ficaram sem energia elétrica. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil está empenhada em resolver mais rápido toda a situação. De acordo com o prefeito Juventino Maria Ferreira, do PDT, as fortes chuvas que atingiram a região durante os dois últimos dias representaram um acúmulo do que seria previsto para um mês inteiro. As secretarias estão de prontidão para ajudar a população.